Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer um mini cone trufado esse pacotinho aqui vem com 10 casquinhas para fazer cone trufado e aí custou apenas 3 reais é uma ótima ideia aí para você vender e ganhar uma graninha, tá? e hoje nós vamos fazer com sabor de mousse de maracujá, tá calor? então eu resolvi fazer essa receita, né? já que a trufa de maracujá vende bastante então eu resolvi fazer esse mini cone trufado com recheio de maracujá e nós vamos decorar, tá bom? então eu já peço para você também se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos e também peço para você para nos ajudar comprando na Amazon e na Shopping usando o nosso link de afiliado eu vou deixar os dois links da Shopping e da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? se você já tem o costume de comprar nas duas plataformas, eu peço para que você nos ajude aí e use o nosso link lá você vai clicar e já vai cair direto na plataforma da Amazon e da Shopping aí você pode escolher o produto que você quiser, aí você comprando lá dentro, você vai estar nos ajudando, tá bom? então vamos lá para os nossos ingredientes para fazer esse mini cone trufado, vamos lá! bom, nós não vamos precisar de muita coisa não, nós vamos precisar aqui, ó das mini casquinhas, né? igual aquela de sorvete mesmo para nós fazer o nosso cone trufado, tá? esse pacotinho aqui vem com 10 custou R$2,99, bem barato o chocolate derretido, a gente usa aquele ao leite com meio amaco aquele que a embalagem é metade laranja e metade azul e a mousse de maracujá, tá? tem outros vídeos nossos aí ensinando como é que faz mousse, tá bom? bom, nós vamos colocar o chocolate dentro das casquinhas podemos colocar bastante chocolate, depois nós vamos escorrer aqui dentro, tá? dentro do próprio chocolate aqui por quê? nós vamos formar uma casquinha de chocolate do lado de dentro depois do lado de fora, mas primeiro a gente faz do lado de dentro coloca o chocolate, né? até aqui na ponta e depois vira ele tudo aqui dentro, de novo, para deixar escorrer ó, agora eu vou colocar para escorrer pode deixar escorrer bastante, tá? que vai formar uma casquinha do mesmo jeito tem outros vídeos nossos, eu vou deixar o card aqui em cima a gente já fez o de prestígio, ficou muito bom tá? vou deixar no card aqui em cima essa receita também de prestígio que nós fizemos depois que escorreu, nós vamos deixar secar do lado de fora mesmo não precisa levar para a geladeira não nós vamos colocar aqui nesse papel manteiga que não gruda pode deixar ele até deitado se quiser agora eu deixei aqui, ó vou fazer mais um aqui aí depois que secar, eu vou mergulhar ele aqui vou fazer pelo lado de fora também se você não quiser fazer pelo lado de fora também não tem problema não, tá? aí você decora aqui na ponta depois igual nós vamos fazer daqui a pouquinho pessoal vou deixar também o link desse e-book aqui embaixo, tá? com mais de 50 receitas de cone trufado se você realmente quiser trabalhar com cone trufado vale a pena você baixar esse e-book que vai te ensinar tudo tudo, tudo, tudo além das receitas é só malucos e gastos vai te dar uma planilha dicas de recheios embalagens tudo, tudo esse e-book te ensina você a trabalhar com cone trufados, tá? o preço dele é muito simbólico e dá para você baixar tranquilamente agora que já secou igual eu falei esse aqui do lado de fora nós vamos mergulhar ele aqui nós vamos fazer para o lado de fora era para eu estar usando o garfo, né? mas usei a colher não sei o porquê, né? mas pode usar o garfo para ficar mais fácil para escorrer aí fica bonito, ó tá vendo? aí, ó se você quiser fazer esses cones também para você vender para que for fazer aniversário uma excelente ideia aí eu volto para o papel manteiga de novo e deixo secado lá de fora mas antes de secar, é claro nós vamos decorar eles primeiro com o confete deixa escorrer papel manteiga papel manteiga agora que ele ainda está molhado eu vou decorar eles aqui, ó com esses granulados aqui, ó falei que o confete é granulado, tá? você pode pegar um colorido pode pegar aí o da cor que você quiser vou decorar assim porque vai ficar bonito aí é só deixar secar, tá? depois que secar nós vamos colocar a mousse lá dentro aí pronto depois que já secou agora eu vou rechear eles com a mousse de maracujá tem outros vídeos nossos aí ensinando como fazer essas mousse, tá? a gente faz com creme de leite leite condensado coloca só uma colherzinha de leite tá? não tem problema e a gente usa o suco tang, tá? pra mim o melhor que tem pra fazer a mousse é o tang então você usa leite condensado o creme de leite uma pitadinha só de leite e o suco tang que na minha opinião são os mais saborosos pra fazer mousse no calor vende bastante o pessoal gosta muito de receio de mousse aí você pode fazer de brigadeiro pode fazer de prestígio pode fazer do que você quiser eu vou colocar aqui também aqueles flocos de arroz pra decorar aqui e também pra dar aquela crocância no recheio vou colocar aqui um pouquinho e depois eu vou tampar os nossos cones e esperar secar pronto, já tampei eu vou também dar uma decoradinha aqui em cima colocar um pouquinho de granulado e agora é só esperar secar aí ó muito legal né o cone trufado agora é só embalar se você for vender né e correr pra braço bom agora a melhor parte né agora é a hora de experimentar como que ficou o nosso cone trufado de recheio de maracujá bom eu fiz com dois acabamentos né eu fiz com o cereal de arroz né o que se chamou de flocos de arroz e fiz com é com esses fitilhos aqui tá então eu vou experimentar um aqui eu vou abrir um aqui pra gente ver como é que ficou por dentro ó hum bem gostoso ó muito bom mesmo o azedinho do do mousse de maracujá ajuda a equilibrar um pouquinho né com o doce do chocolate a gente sempre usa o chocolate ao leite com meia magro né que é da área já que ele tem embalagem metal azul metal de laranja é o que a gente gosta de trabalhar tá aí o nosso cone trufado com recheio de maracujá ficou muito bom muito saboroso pode fazer pra vender tá bom então além do mais eu quero mesmo agradecer a você por estar nos assistindo nossos vídeos e já peço aí pra você se inscrever no canal ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos e também é se você puder também compartilhar esse vídeo aí pra estar nos ajudando e fortalecendo o nosso canal e também me segue lá na minha página no facebook e no instagram vou deixar o link dos dois aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom até mais um forte abraço e até o próximo vídeo valeu tchau